Aplausos Se antes de colocar a nossa pensão E confiamos E oramos a vez Deus ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa pernação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa pernação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons É, a vida é mesmo assim A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa pernação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa semiação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa semiação Vai dar tudo certo 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 Já deu tudo certo Em nome de Jesus Já deu tudo certo Porque a gente colocou A nossa semiação E deu tudo certo Já deu tudo certo Em nome de Jesus Já deu tudo certo Em nome de Jesus Já deu tudo certo Em nome de Jesus Porque a gente colocou A nossa semiação E deu tudo certo E deu tudo certo Aplausos Aplausos Aplausos